É hora de fábrica dos óculos aqui no Feminíssima e é óbvio que o Gustavo trouxe assim ó, maravilhas, não é Gustavo? Hoje? Gente, não, vocês vão ter, eu até vou botar Gustavo, porque eu acho que merece Se eu fosse mulher eu ia escolher um desses três Olha aqui gente, vocês não sabem o que são o poder desses óculos E eu acho que cada vez mais, não é Gustavo? As pessoas querem um óculos bacana, diferenciado, ele ajuda a compor a tua imagem, não é? Olha aqui, olha aqui que coisa mais linda Elegante, né? Não, demais Aqui tem uns outros modelos também que eu amei de paixão, esse aqui eu achei lindo, olha Olha aqui gente, não existe óculos mais atual do que esse, é o que tem se visto assim O que a gente tem visto nas últimas novidades, aquele óculos com a lente meio escurinha, né? Sim, sim O que que temos aqui mais? Verde, lindo Olha esse verde Olha que lindo Esse aqui da cor da roupa que eu tava semana passada Olha esse aqui, parece um mulher gato Ai que lindo Bárbara Eu adorei também esse aqui, que tem essa, como tu disse, esse é o símbolo do infinito Também é um modelo que tá se usando muito pra óculos de sol Olha aqui gente, que coisa mais linda Tem um que eu experimentei Ah, e esse aqui Pois é Olha aqui ó gente, esse aqui, ele tem uma particularidade Querem ver? Ó, não se assustem Ó Esse aí dá pra dormir com ele Esse aqui dá pra dormir com ele Não tem o perigo de, porque a gente quando tem óculos de acetato, tu tem que ter todo cuidado Eu nunca mais esqueço do professor Enio, que ele dizia assim ó, porque eu botava óculos assim e tirava assim Ele dizia assim, Carmen, não, tem que botar as duas mãos Com as duas mãos Colocar pro óculos, tá sempre impecável Mas esse aí não tem o perigo E esse aqui ele é super flexível Mas só tô preocupada com uma coisa, Gustavo É, eles são caros São muito caros, né? Maricinhos É, a quanto cada um, todos eles tem o mesmo preço, né? Sim, sim Quanto? R$397 R$397 E vai ser a menagem da vez Gente, imaginem óculos dessa qualidade Com esse design, maravilhosos, tá? Que são super estilosos, ainda pela metade do preço Pela metade do preço? Sim, porque até o dia 31 de julho, a fábrica dos óculos está comemorando o aniversário da loja Os 15 anos da loja, junto com você, dando 50% de desconto Vai ficar quanto? R$198 R$198 Não é pra ter um, é pra ter vários É pra aproveitar e fazer o rancho dos óculos Correr lá Tem que correr antes que... Correr lá e comprar E esse valor é só à vista, Gustavo? Parceladinho Parceladinho? É mais isso? Só para a marca dos óculos, né? Não mais Não, imagina Variedade Um atendimento incrível Qualidade Especialistas em ótica te atendendo 50% de desconto e ainda fazer em condições maravilhosas E se ainda a pessoa não estiver satisfeita E se ela quiser trazer armação de fora Por não achar nenhuma armação lá A gente faz Até porque vocês têm laboratório próprio, né? Ó Gostaram? Eu amei E vou me candidatar a vários aqui Você também pode ir na fábrica dos óculos E garantir o seu antes que termine a promoção E antes que terminem os modelos mais lindos Porque normalmente quando tem uma super promoção dessas Os modelos mais bonitos saem antes, não é? Isso aqui sai rapidinho Rapidinho, né? Não dá tempo de a gente repor Fábrica dos óculos da Berlim De encontro com a Nova York É uma quadra da Benjamin Constant Mas você também pode chamar a fábrica dos óculos domiciliar Mediante a receita É óbvio, não é? Semana que vem tem mais, né? Tem mais